Fala galera quem fala aqui é o Pedro com mais um vídeo jogando em Five Nights at Freds o primeiro e de novo a continuando eu tô tentando manter a série sem escorregar a noite três agora vamos lá eu ontem que eu já tive a noite 1 e 2 aí eu não gravei mais nada no dia eu tenho uma olhada nos vídeos e eu vou fazer a técnica que eu vi com toda a precisão do mundo não porque eu só na teoria mesmo que eu vou acertar na prática é outra história Ah então vamos lá eu também dei umas olhadas nos animatronics o que eu já sabia mas eu não sabia como encontrava que era o o o den fred eu só sabia que eles ter que era que simulada custo night do acho que é meu 987 83 uma dessas data que aparece o golden fred a a eu queria encontrar ele até mas só para mostrar mesmo mas eu vi que é negocinho bem difícil principalmente que eu tenho que ficar eu tenho que olhar outra câmera e se eu fazer isso eu faço isso depois eu quero mostrar ele nem que seja na noite seis ou não na noite customizável mesmo mas eu preciso falar do mostrar então vamos lá continuar noite três e aí tá E aí 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 Olá, você está bem. Muitas pessoas não duram muito tempo. Bem, você sabe, eles normalmente mudam para outras coisas agora. Não impõe que eles morreram, não é o que eu disse. Mas, enfim, eu betteri não tomar muito tempo. Tudo bem se tornando real hoje. Ei, eu tenho uma ideia. Se você tiver caído e quer evitar que você tenha ficado em um freddy-suit, ah, try playing dead, you know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a mental skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind, scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. . . . Caralho, irmão. Tchau, tchau. Tô bem concentrado aqui, não sei se eu não tô falando, desculpem, é que eu fiquei ouvindo quase todos os FNAFs da noite, 3 em diante aqui, o negócio fica um pouquinho mais difícil, então eu tô mais, mais tenso aqui. Tá, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou e fui.